A gente começa essa edição de segunda-feira falando do massacre de Realengo no Rio de Janeiro. Oito meninos e duas meninas que foram baleados ainda estão internados. Dois alunos em estado grave e só para lembrar, doze estudantes morreram. Os manuscritos encontrados na casa do atirador mostram que o Wellington de Oliveira tinha fixação por atos terroristas. Uma mente perturbada. Uma lição de civilidade. Nessa manhã, ex-alunos da escola municipal Taço da Silveira limparam as marcas da violência. A casa da família do assassino, pichada e apedrejada no fim de semana, volta a ficar como antes. Com amor é que se conserta o erro de outras pessoas, não com agressão. Ontem o Fantástico exibiu novas imagens das câmeras de segurança da escola. Uma delas mostra o momento em que o Wellington entrou no prédio. Depois do massacre, a cena mais impactante. A aflição de um aluno de 15 anos. Por quase 10 minutos, Edson agonizou, caído no corredor. Ele foi socorrido após a chegada dos bombeiros. Edson está internado em estado grave. Na casa de Wellington de Oliveira, policiais encontraram livros espalhados pela cama, muitos relacionados à religião. Não vai encontrar nesse livro um lado mais radical, um lado mais fundamentalista. Pode até encontrar, mas de uma forma muito subliminar. O Fantástico também conseguiu com exclusividade manuscritos do criminoso que foram apreendidos na casa dele. As anotações de Wellington revelam uma mente doentia. O atirador cita nomes que estariam ligados a um suposto grupo terrorista. Para os investigadores, esse contato com organizações radicais foi uma história inventada por ele. O louco que, de forma covarde, resolveu buscar atingir a vida de crianças, indefesas, para depois se suicidar, como ocorreu. A polícia também descobriu que, em novembro do ano passado, o Wellington já queria aprender a atirar. Ele fez contato pelo computador com o instrutor de tiros, Wilson Saldanha, que guardou os e-mails. Em um deles, o Wellington dizia que queria treinar com um revólver calibre .38. Mas o curso não foi à frente, porque o Wellington se recusou a enviar dados pessoais. Na mesma época, o atirador comprou uma das armas usadas no crime, com esses dois homens, que foram presos na sexta-feira. O corpo de Wellington de Oliveira ainda permanece aqui no Instituto Médico Legal do Rio. A família, até agora, não veio cuidar da liberação. Se nos próximos 11 dias ninguém aparecer, o autor do massacre na escola de Realengo será enterrado numa cova destinada a indigentes.